E aí pessoal, aqui é a William, seja muito bem-vindos ao canal Uplay, para você que ainda não é inscrito aqui convido você a se inscrever caso você queira deixar aquele like para ajudar a gente aqui dentro do YouTube, vou agradecer muito vocês e bora lá pessoal para mais aqui um conteúdo de MirFour E dessa vez pessoal, essa é a nova atualização, uma coisa bem rápida, um vídeo rápido para quem ainda não está por dentro, mandou o que está acontecendo, para responder alguns comentários também de vídeos passados, estão perguntando quanto tempo demora ainda esse evento dos 600 dias Eu falei lá nos comentários para o pessoal que está com dúvida, é só basta você ir na florzinha aqui, essa florzinha que você dropa dos mobs, aparece aqui a data, dia 8 do 5 Ou seja, dia 8 do 5, talvez no final da semana deve terminar isso aqui pessoal, entendeu? Tá aqui a data, aí você aproveita o máximo que der para você comprar né mano, as suas coisas aí, beleza? Então bora lá, voltar né mano, ao vídeo aqui Opa, quase cliquei no botão errado aqui Vamos voltar ao que interessa Bom pessoal, para quem não sabe aí, o jogo passou por atualizações e temos uma nova aba aqui no treino pessoal Agora é Constituição, X, Treino Hermo e Potencial mano Estamos aqui, mais uma novidade aqui do potencial aqui no MirFour Começa com caça, PVP e secundários mano, beleza, secundário também Então bora lá, deixa eu ver qual que é qual que eu nem sei Bom, essa aqui é etapa 0 de 1, vai se usar livro pessoal, livro requintado Tenho a certeza que vai ser livros raros também E o problema que já começa o bicho pegar aqui pessoal, eu já uso uma moeda do dragão Tudo que já usa moeda do dragão eu já fico chateado cara Temos só 80% de probabilidade de dar certo Eu só tenho aqui 13 livros pessoal, eu não tenho nenhum raro Como vocês sabem eu coloco os meus livros raros, todos no códex mano E agora aqui o chicote vai estralar É alguma coisinha a mais? É, vai ser legal? Vai Então vamos ver o que a gente consegue fazer né mano Bom, a primeira aqui deu certo Nossa velho, que scam mano, só ganhei um Só ganhei um só aqui mano, de aumento de dano de ataque de monstro E perdi um livro ainda, daqueles verdinhos Nossa mano, agora pede dois 70% agora mano, de chance só Vai diminuindo as possibilidades mano Bom, deu certo também Aí quando você atinge já a segunda etapa Quando você vai para a terceira etapa no caso Faz as duas A terceira já pede um livro raro mano Eu praticamente estou fora disso aqui cara Eu vou demorar para fazer alguma coisa aqui Isso aqui para mim é um grande escama É um grande escama Agora diminuiu ainda mais as chances Pessoal, estava no 80% agora são 60% Para dar certo Bom, aí já ficou feio o negócio aqui pessoal Porque vai usar agora, agora é dois Mas já não é mais uma moeda Agora já é duas moedas e um livro raro Então já o bicho começa a ficar aí já Começou o chicote a estralar aí É, vamos ver aqui pessoal O outro aqui ó Que ainda é no verdinho Essa aqui é a obtenção E esse aqui é pvp Ah, vamos no pvp mano Beleza, pvp Ah, pelo menos comigo está dando certo aqui pessoal Nossa, que mentira velho É sempre dois e já vai Pede já um raro cara Já pede um raro Aí eu acho que você deve fazer Dois do raro Já deve pedir um épico Não, estou fora mano Isso aqui, como é que vai fazer Como é que você vai avançar nisso aqui Se é no jogador free to play mano É, bicho está feio aqui pessoal Pelo menos comigo até agora não falhou mano Legal velho, não falhou até agora Obtenção, mais um pouquinho de obtenção Bom, a gente só conseguiu fazer isso pessoal Eu não tenho mais cara Livros raros mano Eu ponho tudo no códex Como você já sabe Quem acompanha o canal aí E essa aqui é a novidade pessoal Que está saindo aqui Né, no Mirford Depois da atualização Cara Aí tipo assim Eu não sei qual que é mais scam pessoal Eu já não sei Né O que é mais scam É Se é esse novo treino aqui né Potencial Que é potencial De deixar a gente pobre Isso é o potencial Que tem aqui né Porque A gente mal é mal Temos livros pra nós O nosso personagem Vamos jogar livros aqui Cara Então os livros raros Dá pra você combinar depois E tentar formar O vermelho né Cara Eu não sei qual que é mais scam pessoal Se é esse novo evento aqui Essa nova aba né De treino Ou se é esse antiguidade Esse antiguidade aqui Eu não sei qual que é mais scam Isso aqui mano Porque a antiguidade Acho que eu só consegui fazer uma Nem sei qual que foi pessoal É Eu já nem sei qual que foi Acho que foi essa aqui só 5% ó Eu fiz só uma aqui ó Só consegui acertar 5% Eu não sei qual que é mais scam Se é isso Ou se é agora Essa nova Esse novo potencial Aqui pessoal Bom pessoal Esse aqui era um vídeo rapidão Eu queria trazer pra vocês Fiz aqui na prática Algumas coisas Vai pedir livro raro Eu não tenho Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Se vocês já uparam E usaram os seus livros raros Aqui nisso aqui mano E também Já queimaram as suas moedas De dragão Bom pessoal Um forte abraço A gente vai se vendo aí Nos próximos conteúdos De Mirfor Então um forte abraço E fui